Nós temos aqui a questão do senso de urgência. O senso de urgência, agora, isso veio para ficar aqui. A capacidade de agir, de inovar e de executar isso, colocar isso em escala, nunca foi visto antes. É essa velocidade que nós desenvolvemos coisas e colocamos no ar. Então, essa flexibilidade de pensamento e disposição para mudanças rápidas, isso tem que incorporar e manter permanentemente ali com velocidade de decisão e execução. Essa abertura para a colaboração entre e dentro das empresas, das organizações, ficou mais fluida. E muito benefício também por clareza com foco na missão. Essas mudanças como a colaboração e até o que pode ser feito remotamente, isso deu muita agilidade e muito mais produtividade para várias atividades. A crise é força propulsora. A questão é do ponto de vista do movimento no hospital. O serviço de saúde como consumo ou necessidade para o hospital? Acho que, com o tempo, pode ter acontecido um pouco de distorção nessa utilização dos serviços. E como o Florentino trouxe aqui muito bem, a questão da atenção primária. Sim, a gente precisa muito de uma melhor utilização e integração entre a atenção primária, secundária e terciária. É um desafio para o paciente saber onde é que ele vai buscar o cuidado adequado. Esse é um grande desafio. E é sabido que quanto menos idas ao hospital e quanto mais cedo você sai, é melhor para o paciente. Então, é como se fosse um conceito mais industrial, mas é um conceito do paciente just in time. Sai um, entra o outro ali e tal, conforme faz. E fornecer esse cuidado que o paciente precisa rapidamente, sem burocracia. Também, como o Florentino trouxe muito bem aqui, se eu tiver a atenção primária bem feita, eu passo a burocracia rapidamente e dou o que ele precisa rapidamente também. E isso fará nos hospitais rever esse mix de serviços e investir em como esses serviços serão entregues. E, por último, está muito ligado ao que acontece no hospital, o comportamento das pessoas. Os novos hábitos de consumo. A crise do Covid forçou uma mudança de comportamento entre nós. E essas novas experiências nos levaram a mudar crenças sobre muitas atividades cotidianas, desde a compra de supermercados, a exercícios, socialização. Todos nós temos vários exemplos sobre isso. E essas mudanças nos hábitos de consumo, elas vão permanecer, mesmo quando a crise tiver sido controlada e a gente tiver superado essa. Então, temos aí uma ascensão do paciente mais informado. Tem uma expectativa e necessidade dos indivíduos como cidadãos, consumidores, pacientes e funcionários, colaboradores. Uma maior transparência com colaboradores e pacientes. Nós precisamos adotar mais isso. E também serviu bem aqui para que a comunicação fluísse melhor, que a gente assumisse também que nós temos vulnerabilidade, que nós precisamos de muita resiliência, que houve muitas mudanças nos laços sociais, na forma como esses laços sociais estão conduzidos, mais diálogo, mais senso, e um senso de propósito mais profundo. Acho que essas mudanças aí, então, de comportamento de pessoas, do movimento do hospital e do senso de urgência, acho que isso veio para ficar e vai indicar este novo caminho para onde nós vamos daqui para frente. Música Música Obrigado.